Eu sigo a um Deus que salva, no último instante eu sigo a um Deus que salva Eu sigo a um Deus que não tem prazer de lançar nenhuma alma ao inferno Eu sigo a um Deus que dá oportunidades Que seja no último instante que o respirar dá oportunidade de reconhecimento do céu Eleva pro céu Eu sigo a este Deus que ama incondicionalmente Aleluia 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 Senhor 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 Quem é você que eu toco na tua ferida Quem é você Amor Quem é você diante do Deus que te fez a promessa, quando ele resolve, quando ele resolve fechar uma porta? Quem é você diante da face de um Deus poderoso? Quem é você adorador diante das suas dificuldades? Quem é você? Quem é você adorador diante das suas dificuldades? Você tem que saber que você está suscetível à vontade do mestre, você tem que saber que quem manda aqui é ele, quem faz aqui é ele, é no momento dele, é para a glória dele, é tudo para ele, é ele quem faz. Você precisa entender que ele está no controle, ele pode fazer tudo, ele pode fazer o que ele quiser. Quando o Senhor te provar, permaneça um adorador, quando o Senhor te provar, permaneça adorando o reino dos reis. Não vê você do pé, porque ele está te vendo lá no céu, e ele está te olhando, ele está falando para você. Eis que achei um verdadeiro adorador na terra, eu achei um adorador, um adorador nessa terra. Que me adore em espírito, que me adore em verdade, que eu como e continuo adorando, que eu como e continuo adorando, que eu como e continuo adorando. Que eu balanço um barco, mas continuo adorando, eu permito as coisas acontecerem, mas continuo adorando. Eu vou tempestade, eu vou mar pra fio, mas ainda está adorando. Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você, Ele cura as suas feridas. Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Deus prova que ele é abatido, ele prova que ele é Deus, que ele não esquece de nada, que ele tem tudo no meu coração, e que ele é Deus acima de tudo, e é Deus acima de tudo. Amém. Jesus está vendo a nossa dor Ele está sentindo a nossa dor nesta noite Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo Ele passa conosco em todos os momentos da nossa existência Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo todos podem iParecerção da nossa existência O que a voz me canta não vai aparecer o elezinho Oh Espírito Santo, cantam mais de um nisto Oradas cantam a nossa Que não perdemos a nossa fé Apesar de tudo, estamos aqui para adorar Apesar de tudo, somos aqui Porque somos adoradores e fomos chamados para adorar Apesar de tudo, nós estamos aqui Porque o Senhor é quem nos chamou E Ele é quem sabe de tudo É Ele que tem o companheiro de tudo Ele é que é Senhor Ele é que é Senhor Ele é que é Senhor Oh, aleluia Glória a Deus 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 Fecha os meus olhos dessa noite Glória a Deus Glória a Deus Ele te conhece Enquanto os irmãos vão louvar Fecha os teus olhos Eu quero que você sinta O sobrenatural de Jesus Estamos no seu lugar Eu quero que você sinta a cura Eu quero que você sinta o poder de Deus Ele vai te dar força Ele te ajuda a passar pela tempestade Ele te ajuda a passar pelo vento afalo Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo Ele é como o nosso Deus Ele é como o nosso Deus Ele é como o nosso Deus Eu quero que você sinta o 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 que você sinta Amém. 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 Amém.